Música Vice-Ministro Finanças ATT, tarefa para descargamento contetor e aporto Tibar, diferente ao porto dele. A foi no encontro ao Primeiro-Ministro Tarumatanduak e a Residência Forol Dili, segundo ano, Vice-Ministro Finanças António Freitas Ateten, descargamento contetor e aporto Tibar, diferente ao porto dele. Também o porto dele, descargamento para contetor será, pelo tempo todo a semana toda, no todo o fulano ida, mas o porto Tibar será, pelo tempo mínimo, no máximo, semana ida, no tarifa, se la bot. O porto Tibar é livre para contetor e aporto Tibar, pelo tempo todo, carrega e descargamento pelo tempo todo. Mas o porto Tibar está atentando 24 horas, no ano, nós estamos atentando o tempo todo o semana ida, mas o porto Tibar significa eficiência, eficácia, e, digamos, lá, o porto. O porto é livre para contetor e aporto ele. Em seguida foi a presa do dezembro desde o marro, mas o dezembro é vir o entree. Agora, é preciso, agora é o porto de freciso de porto, e foi lá um padrão para ter o porto de sessão, o porto de sessão na sexta-feira e, por exemplo, o porto de porto, menos de 20 horas quando o porto é livre para contetor, em Porto Tibar. Preocupação importador Sirenian quando a tarifa de portafone governante explica a tarifa de portafone é uma máquina que não seja contente de ser tambem o sistema moderno que não são selo. A tarifa de portafone é só. A clarificação é que o governo é o importador Sirenian. A tarifa de portafone é só que a tarifa é ligada aos estividores. O resto, a tarifa é que se compara com o portafone mais barato. A gente já provoca a tarifa para depois de vocês não se tem informações mais detalhadas. É uma comparação. Então, com o valor é que o importador Sirenianian é que a gente já não tem a prestação de portafone de portafone. Então, a gente não tem a prestação de portafone. O porto de Tívar e o porto de Tívar O porto de Tívar O porto de Tívar O porto de Tívar O porto de Tívar